Quem eu quero não me quer, quem me quer não vem embora E por isso eu já não sei o que será de mim agora Faço as noites meditando, revivendo esse castigo No meu quarto de saudade, Zé Maria mora comigo Por onde anda quem me quer, quem não me quer, onde andará O que será da sua vida, da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz, nos braços de um amor qualquer Assim uma fosse a outra, eu uma mudança de nome 3, 2, 1 e 4 Você desencansou, se quer ir, pode ir Mas se o dia voltado é melhor desistir Eu demoro a fazer, pode crer Mas se eu faço é pra sempre Jorge Meio termo é uma coisa que eu não sei fazer Se aprendi a gostar, eu aprendo a esquecer Eu não vou me calar, pode crer Pois quem cala consegue Você cospe do prato que um dia comeu O sabor da comida Vai ver que esqueceu E reclama do vinho carinho Que te embriagou Mas se um dia você lamentar esse fim E alguém te beijar com gostinho de mim Só então você vai perceber Que o que era doce acabou Vamos lá Se voltar Você vai encontrar Minha porta fechada O delirereço vai só pra você Ah, meu amor Pense bem Veja o que vai fazer Pra não se arrepender Se ela me deixou a dor É minha só Não é de mais ninguém Aos outros eu devolvo a dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Ou já tem um outro bem Se ela me deixou a dor Se ela me deixou a dor é minha A dor é de quem tem É o meu troféu É o que restou É o que me aquece Sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor Tererê A sala do quarto A casa do quarto A casa do quarto Está vazia A cozinha do corredor Tererê Se nos meus braços Ela não se arrepender A dor é minha dor A dor é minha dor Se ela me deixou a dor A dor é minha A dor é de quem tem A dor é de quem tem Se ela é minha O que está comigo esta noite Marazé Que não te arrependerás A coro frio é maçóide Calor aqui tu terás Terras de um verde amor E as caras de verás Fica comigo esta noite Na Bahia Que não te arrependerás Fica comigo esta noite Que não te arrependerás A pedido Não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto Se olhando teus olhos ganhados Teus abraços É verdade eu não lido Que Deus e desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar De me trocar diversas vezes por você Sobra vezes de encontro Você bem que podia perdoar Você bem que podia perdoar Que Deus já me ensinou A te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio de outro espaço Do aviso O aviso em que você Se atirou Se atirou e me atirou E me deixou aqui sozinha Esta canção é mais que mais De uma canção Para lá Quem dera fosse Uma declaração de amor Romática E sem procurar Assuste a porta De que me vem De forma assim tão cautelosa Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Se me faltares nem her Por isso eu vou Te... 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 Se é pra morrer, quero morrer contigo A solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Eu amo, eu amo Eternamente eu oro Quando eu te vi, eu vejo que estava certo De que me sentiria descoberto Na solidão se sente acompanhada Me abres o peito quando me acumulas De amores De amores Eternamente de amores De alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando, credo que Tu me ensinaste Olho meu rosto e digo A ventania Yolanda 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 Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Tu tens a boca mais linda Que minha boca deixou Sonedinho São teus esses lados, esses lados Que meus desejos mataram São minhas tuas mãos, essas mãos Que minhas mãos afagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu ponte divino Que pela mão do destino A mim tu vieneste Tenho o ciúme do sol Do luar e do mar Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme de tudo Da roupa E Tu vestes Valeu Zé Obrigado aí amigo Um abraço pra vocês Pessoal babando Ele queria ler a minha mão Queria ler a minha mão Não falem no nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Dorei-me um rébio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto a conversa do povo Somente eu sei a dor e a água que estou passando Enquanto eu vou e a cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me encontre não tivesse agora O amor de sua vida O amor de sua vida nos braços de outros Seria um rébio a mais pelo mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Você, você vai lá Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um rébio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto a conversa do povo Somente eu sei a dor E a mágoa que eu estou Com a rocha, rocha Quem graduou minha cruz Ninguém aparece A senhora não tem mais idade pra isso Agora, agora, agora Se aqueles que me encontre não tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um rébio a mais pelo mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Eu tinha medo de te encontrar E ser incidente Pra quejar de novo como antigamente Ter o recomeço do que teve fim A reina Eu tive a certeza que a dúvida acabou Jorei, mas sorri Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cego a vida toda Pudendo enxergar Eu tinha medo de te encontrar e ser reinse nele Quejar de novo como antigamente Ter o recomeço do que teve fim A reina Eu tive a certeza que a dúvida acabou Jorei, mas sorri Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos Me fez despertar E ninguém é cego a vida toda Pudendo enxergar O nosso romance acabou Um passo de mágica Com os personagens dessa história atrás Os namorados hoje somos reis Agora foi muito melhor ficar sem rir Do que ficar com Tentar foi um erro Acaba foi bom Quem ama por dois Bandece por três Eu tenho mais em vida Das juras que você quebrou A vida não para por causa da grande barulho Eu era refém do seu corpo Você dos meus beijos Sou dociunz Faltou desejos Agora é passado Recorda pra quê? Agora está livre Morando em outro interesse Na liberdade Nem quem tem sofrer Ganhei a minha Perdei no você E você não é mais minha diva Nem eu sou teu Deus E a gente bateu dividindo O nosso dois eu Para você não é mais minha diva Nem eu sou teu Deus Para que a gente bateu dividindo O nosso dois eu Para que eu tinha medo De te encontrar E ser um incidente Que já de novo Como antigamente No recomeço Do que teve fim A verão eu tive a certeza Que a luz acabou Torei mais sorri Torei mais passou Você está viva Mas morreu pra mim E o tempo Que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cego a vida toda Por que ele chega Eu era refém do seu corpo Você dos meus beijos Dos meus beijos Faz dois desejos Agora é passado Recorda pra quê? Agora está livre Morando em outro endereço Da liberdade Tem que ter seu preço Ganhei a minha Ganhei você E você não é mais minha diva Nem eu sou teu Deus Para que a gente bateu dividindo Um, mais, um, dois, eu Para você não é mais minha diva Nem eu sou teu Deus A gente bateu dividindo Um, mais, um, dois, eu Vai Pescochinha para aí Daqui a pouquinho com você Abra a mão e só 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 Eu já reconheço teu Já reconheci que eu Tudo bem? Rapaz, eu tava esperando vocês Tudo de calcinha e fio dental Um vestido desse Sem você não sou ninguém Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguiste os meus encalços Com sorrisos e beijos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher, por tua calça Vou morrer Embriagado Percebo Alguns dos meus camaradas Me perguntam Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo para os amigos Não bebo com mais nada Bebo pra desaparecer Na mágoa esquecer De quem me fez De quem me fez Faucidade Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Se ajoelhou tem que rezar Quando vem anoitecendo Eu ergo a cabeça a dizer Jesus me faz um favor Você que veio do além Pega notícias também De quem já foi meu amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me regenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vá pra casa, filho amado Sai pelas ruas tombando E o povo atrás gritando Eita, homem apaixonado Sai pelas ruas tombando Aparece com a cunhada de chimpinha E o povo atrás gritando Eita, homem apaixonado Nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito Do tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ver Um amor de verdade Do tipo que se tem É pra eternidade Vivo por ela Eita, velho Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Bora no chote Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço É desse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Bora, Viquinha Vivo! Bora, vai! Vivo por ela Vai, Vicente! Ninguém duvida Porque ela é tudo Essa dupla vai dar certo Essa vai, essa vai, essa vai Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Bora, 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 bora Assim no chão Vamos se trancar no quarto Sempre cá Vamos, dois, dois Sim, dois Tenho uma carta pra lembrar Essa é a nossa Isso Tenho um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Bora, Duquinha Vamos, dois, dois Vamos, dois, dois Vamos lá Quantas vezes eu falei Oi, nega É, nega Aqui você, meu menino, disse assim Oi, nega É, não, é, não, é, não É uma potência, é uma potência É, pode mais Fala agora Por favor Fala agora Eu preciso só saber É por aí, Viu Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Essa é você, senhora Trancado dentro do meu quarto Coração sangrando É avaliando os estragos que você me fez A minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Já não me sinto na coragem de amar outra vez É Eu sei que eu fui culpado em parte Mas cada vez que você bate É como se a dor com empate Partisse meu peito Eu tento mudar mais o mundo Em vez de lutar eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E nós não tomamos Nós não tem jeito Eu sei que eu fui culpado em parte Cada vez que você bate É como se a dor com empate Partisse meu peito Eu tento mudar mais o mundo Em vez de lutar eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E nós não tomamos Cheiro de menina e duquinha aqui Nós aqui, ó Abra, 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 abra Sem ar, estou batando o tempo Para ver se vivo Oi, galeguinha Comendo me encontrar você Eu me escondo de mim Muito bem, Vicente Caminho, mas eu tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você é meu fim Eu sei que sou culpado em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor com empate Partisse meu peito Eu tento mudar mais o mundo Eu tento mudar mais o mundo Eu tento mudar mais o mundo A vida tem jeito pra tudo E nós não tomamos Essa você sabe Vamos lá Essa você canta e aprende E canta essa com você Fora do clima Da vida eu não levo nada Eu digo que a vida vem Depois que fecharam os olhos Sem ganhar ninguém Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo Tudo bem, eu também Se não derrubarar os meus braços Na beira do aviso Para ter uma estátua na praça Ele era tão bom Não queria saber dessa O que eu sinto por ela Porque eu sei que ela vive Enganada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa Que um dia pulei a janela E eu meio apressado Pensando que pode viver Na vida não levo nada Eu digo que a vida vem Como é que é Eu vou te fechar os olhos Sem ganhar ninguém Se me vejo parado Pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes Se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns Eles falam Ah, coitado Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Ninguém é ninguém Ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Obrigado, velho Eu que agradeço Parabéns pelo sucesso É a sexta Sucesso do nosso novo CD Oi, 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 oi Olha que eu sou raparigueiro Mas quem não é A minha vida é de cagado em cabaé Se eu gasto meu dinheiro O problema é meu Sou dono da minha vida Dono da minha vida E dono das raparigas Quem manda nela sou eu Oi, 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 oi Luiz Vieira Olha que eu sou raparigueiro Olha aí, você não é A minha vida é de cagado em cabaé Olha a sua natureza do meu dinheiro O problema é meu Sou dono da minha vida E quem manda nela sou eu Sou raparigueiro Você não é A minha vida é de cagado em cabaé Se eu gasto meu dinheiro O problema é meu Sou dono da minha vida E quem manda nela sou eu Sou raparigueiro Eu não lembro essa cabaé Eu não Fujo da raia Onde tem barra Tem cagado em cabaé E tem mulher Sou raparigueiro Mas quem não é A minha vida é de cagado em cabaé Se eu gasto meu dinheiro O problema é meu Sou dono da minha vida E quem manda nela sou eu Sou raparigueiro Mas quem não é A minha vida é de cagado em cabaé Se eu gasto meu dinheiro O problema é meu Sou dono da minha vida E quem manda nela sou eu Aí tu seno e loja Olha que eu sou rapariteiro Assim não é A minha vida é de gajás e cabaré Eu gasto meu dinheiro Problema meu, sou tonto Na minha vida e quem manda na nação Eu sou rapariteiro Assim não é A minha vida é de gajás e cabaré Eu gasto meu dinheiro Problema meu, sou tonto Na minha vida e quem manda na nação Sou rapariteiro Meu negócio é cabaré Tenho um plano, fujo da raia Onde tem barra e gajás e tem mulher Sou rapariteiro Assim não é A minha vida é de gajás e cabaré Eu gasto meu dinheiro Problema meu, sou tonto Na minha vida e quem manda na nação Eu sou rapariteiro Assim não é A minha vida é de gajás e cabaré Eu gasto meu dinheiro Problema meu, sou tonto Na minha vida e quem manda na nação Olha a cabidinha Chupa mamãe que a minha bichinha tá charando a leite A minha vozinha tá charando a leite Ela não quer saber se eu sou coroa Não sou de aniquíni, mas é que pra ela Pamela réia é que faz comida boa Se a gente, menina Se você disse que não sabe onde tá teu pai, ela apareceu agora Tá com palma, Lelau Olha a minha vozinha tá charando a leite Ela não quer saber se eu sou coroa Não sou de aniquíni, mas é que pra ela Quando ela vai lá é que faz comida boa A minha vozinha tá charando a leite Ela não quer saber se eu sou coroa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela Quando ela vai lá é que faz comida boa Não sai com ela no meu carro importado Os pais ficam ligados com inveja de mim Ela ligando Eu ligando Abra a barra e salta o som pra ouvir esse rebrão A minha vozinha tá charando a leite Ela não quer saber se eu sou coroa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela Quando ela vai lá é que faz comida boa A minha vozinha tá charando a leite Ela não quer saber se eu sou coroa De aniquíni, mas é que pra ela Quando ela vai lá é que faz comida boa Tchau Santa Rita Beijo pra vocês Fica aí com o chão de menina E meu velho amigo Vicente Nery Beijo pra vocês Olha aqui a minha vozinha tá charando a leite Ela não quer saber se eu sou coroa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela Quando ela vai lá é que faz comida boa A minha vozinha tá charando a leite Ela não quer saber se eu sou coroa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela Quando ela vai lá é que faz comida boa Quando eu saio com ela no meu carro importado Os páticos ligados com inveja de mim Ela me manda me ser minha vez E me perguntam Abra a barra e salta o som pra ouvir esse reto A minha vozinha tá charando a leite Ela não quer saber se eu sou coroa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela Quando ela vai lá é que faz comida boa A minha vozinha tá charando a leite Ela não quer saber se eu sou coroa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela Quando ela vai lá é que faz comida boa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela é que faz comida boa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela é que faz comida boa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela é que faz comida boa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela é que faz comida boa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela é que faz comida boa Eu não sou de aniquíni, mas é que pra ela é que faz comida boa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto